Fala galera! Começando mais um vídeo para o nosso canal. Hoje mais um videozinho falando de torre aí, tá? Hoje a gente vai falar dessa caixinha de som aqui, a Bose modelo L1-B1, tá? A gente vai falar um pouquinho delas aí, espero que você escuta. Por falar nisso, já se inscreve aí no canal que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal. Deixa o seu comentário aí se você já utilizou uma caixinha dessa aqui e vamos lá? Pau na máquina! Então tá aí galera, a nossa torre da Bose aí, a gente vai fazendo um eventinho hoje aí. É bem compacto, bem bacana, seguindo aí a nossa série de vídeos aí de equipamentos compactos, né? Essa nossa caixa de grave aqui, ela tem dois falantes de 5 polegadas, tá? Então ela promove aí um grave de muita qualidade, aí ele se ajusta automaticamente aí com o sistema todo aí, né? De torres, né? Então dois falantes aí de 5 polegadas mais ou menos pra te dar qualidade boa aí, tá? E aqui a nossa torre, propriamente dita, ela tem aí 12 falantes aí, né? Por torre, né? Então ela tem nessa torre aqui tem 12 falantes, tá? De médios e agudos, tá? E são bem distribuídos aí, tá? Que é bem legal, bacana de mostrar nela aqui, ó. E já agradecendo o pessoal aí da G-Eventos que disponibilizou esse equipamento pro nosso evento aqui de hoje Ela tem aqui uma saída de sub em P10 e uma saída de sub em Spicon Que é uma saída amplificada pro seu sub Se você quiser ligar um sub já amplificado, você usa essa saída P10 aqui Entrada, ela tem aqui essa entrada P10, tá? Pra entrar o seu sinal E tem mais uma conexão ali que é o Tonematch pra você utilizar com rede, né? Alguns equipamentos aí aceitam comunicação via rede A C dela é 110 volts, tá gente? É só 110, então você tem que tomar cuidado aí pra não ligar 220 Tem ali a chavinha liga-desliga, né? E aqui um trim, né? Que é pra você regular o sinal que tá entrando Se estiver muito alto aí você consegue fazer uma regulagem final aí no seu PA Hoje a gente vai utilizar ele aqui no evento aqui E daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês elas funcionando aí Pra vocês verem a qualidade que ela tem nesse espaço de hoje Então tá rolando o eventinho aí, galera? Vocês estão vendo aí, ó O sinal dele tá presente, ele mostra aqui verde Se estiver muito alto vai ficar vermelho, tá? Então ele mostra pra você aqui Aqui o power ligado, tudo conectado E o eventinho rolando aí com qualidade aí, vocês estão vendo Que atende tranquilamente aí um evento aí desse porte Só pra vocês terem uma ideia aí, ó Essa caixa, ela tem 125 watts de potência, tá? Então o conjunto todo aí tem um consumo aí de 125 watts E a potência, né? A qualidade da Bose que todo mundo já conhece São... é um sistema bem compacto aí Vocês veem que não toma muito espaço Você consegue colocar aí na frente aí do seu palco Tranquilamente E não vai interferir em nada aí na estética do seu evento, tá? Então é umas caixinhas aí bem bacanas Que a gente tá utilizando hoje aqui no evento Então é isso aí, galera Essas aí são as nossas caixinhas que a gente vai utilizar hoje aqui no evento Espero que vocês tenham curtido o vídeo Espero que ajudem vocês aí na hora de escolher Um sisteminha de som aí bem bacana pro seu evento, beleza? A gente vai ficando por aqui Até a próxima Fui!